Mais um vídeo de Strong by Zumba aqui no canal. Hoje o treino é pra pernas e glúteos. Todo o inferior, todo o nosso membro inferior. Não tem como a gente trabalhar o glúteo e não trabalhar a pernoca. Tudo tá andando junto, não é verdade? Então eu tenho sempre o apoio dos meus instrutores, o Gil e a Ana, venham pra cá. Ana, dona desse bundão maravilhoso, essa pernoca. Você também, tá, Gil? Mas a gente não pode anunciar muito isso. Se o marido fica com ciúme, a gente não tá querendo um problema, não é? Então hoje vocês prepararam um desafio, não é? Pra galera, eles podem acompanhar a gente de casa, treinar de casa também, através do tablet, do telefone, de onde quer que seja. Independente do lugar também. E hoje eu desafio todos vocês, inclusive você, topérrima, que o nosso treino de perna e glúteos hoje vai ser mais que topérrimo. De deixar a perna bamba, assim, ó. Bamba, bamba, bamba totalmente. A gente vai sair dançando. No finalzinho eu quero ouvir você me dizer o que você achou. E o Gil também. Eu, eu, eu... A gente tá aqui pra convidar você aí de casa pra treinar junto com a gente aqui, pra ficar com a perna e o bumbum pronto. Exatamente. Pra sair o quê? No verão. Exatamente. Pra sair curtindo o quê? As festas. Aquela calça branca. Adoro. Calça branca é um problema para a mulherada. Se você tem que ter calça branca, é a prova que você treina perna. Então vamos nos preparar agora pra essa calça branca? Vamos nessa. Bora lá? Vamos treinar? Back lunge. Perna direita atrás. Volta. Isso. Mantém seu coro ativado. Postura. Peito pra frente. Ombros pra baixo. E é hora de queimar tudo, hein? Ah, tá chato. Dá ali. Isso aí. Segura. Olha pra mim. Cruza a perna atrás. Sobe a mesma lá em cima o joelho na linha do seu quadril. Isso. Mantém seu coro ativado. Muito bom. Equilibra. O peso todo no seu calcanhar. Boa. Só mais duas. A última. Vamos pro skater. Segura aqui. Do outro lado. Sobe o joelho. Tinhou? Troca. Isso. Joelho. Boa. Sente a batida. Agora o próximo. Salta. Oi. Jump. Muito bom. Coro sempre ativado. Mais. Isso. A última. Agora fica aqui. Agacha. Quatro vezes. Só embaixo. Prepara. Vamos saltar. Go. Fica. Insiste. Muito bom. Tá queimando, Kelly? Muito. Salta. Tô aqui concentrada. Uou. Isso. Queima. Jump. Muito bem. Prepara que a gente vai mudar, hein? Salta. Agora dois saltos. Fica embaixo. De novo. Fica. Muito bem. Segura a isometria. Tá queimando. A última. Olha pra mim. Sumou squat. Três tempos. Três. Dois. Um. Fecha. Boa. Não esquece a respiração. Boa. A ponta do seu pé acompanha o joelho. Pra fora. Boa. Cadê o Gil que eu não ouvi ele ainda? É, tá caladinho. Ah. Tá queimando. É a última, hein? Olha pra mim. Vamos pra frente. Com a perna direita. E atrás. Muito bom. Mantém sempre o seu calcanhar. Da perna de trás pra cima. Boa. Continua. Isso aí. Prepara que a gente vai trocar. Só mais uma. Agora tudo de novo. Desde o início. Atrás. Oh. Tá queimando? Muito! Ah. Não desiste, hein? Eu não vou desistir. E você também não. Não desista. Segura. Tudo de novo. Cruza atrás. Sobe a perna. Hora de ativar esse core. Boa. Aproveita e respira. Feito pra frente. Corpo todo alinhado. Muito bom. Só mais uma. É a última, hein? A perna que tá em cima, cruza atrás. Outro lado. Sobe o joelho. Hopla. Boa. Subiu. Prepara o próximo que a gente vai saltar. Jump. Muito bom. Tá gostando, Kelly? Muito! Só que isso aqui é concentração pura. Totalmente. Não deixa o core soltar, hein? Só mais uma. Prepara, vamos agachar. Segura. Quatro. Boa. Sente a batida e salta. Insiste. Boa. Deixa fritar. Salta. Hold. Como tá sua perna, Kelly? Tá queimando. Meu quadricep está explodindo. Uau. Jump. Agora só salto. Go. Segura. Muito bom. De novo. Só mais duas. E a última. Ai! Olha pra mim. Sumore squat. Três. Dois. Um. Sobe. Boa. Mais. Concentra tudo no glúteo. Perna inteira no chão. Boa. Oh. Ya! Tchê! Bora. É a última. Perna direita na frente. E volta. Boa. Continuou. Fingando. É isso que a gente quer. E não acabou ainda. Muito bom. Só mais uma. Uh! Afasta a perna agora. Gente! Do lado. Um. Dois. Cruza. De novo. Cruza. Aquele gordinho sabe do meio da perna? Sei! É ele. Bora. A gente odeia. Mais. Segura. Segura. Só mais dois. Prepara. Vamos virar pra direita. E agacha dois. Dois. Agora tesoura aqui, ó. Isso. Mais. Tenta virar um pouquinho o seu quadril. Pra trabalhar mais seu abdômen. Mais. Boa. Prometo que tá acabando. Por favor. Por favor. Mais. E a última. Muito bom. E aí? Amei. O que que você achou? Olha. Eu achei que eu acho que eu não vou conseguir não. Eu não posso colar. Subiu uma escada hoje. Eu achei que você achou que foi topérrimo. Foi topérrimo. E eu acho que vocês curtiram também. Vocês estão sentindo o quadríceps agora? Olha. Tá assim, ó. Olha aqui. Sozinho. Fica duro. Tá muito explodido aqui, ó. E ó. Suado. Sete minutinhos, hein? Em apenas sete minutos. Se você acha que Strong by Zumba é bom pro seu corpo, pra aquela gordurinha. A prova real aqui, ó. Três vezes por semana de Strong by Zumba. E vambora mudar a vida? E o mais importante, você pode fazer em qualquer lugar. Ah, isso é legal. Exatamente. Você pode acessar pelo celular, pelo tablet, pelo computador e fazer em qualquer lugar. Exatamente. Pode acessar. Mas se você gostou muito dessa modalidade e você quer fazer em conjunto, você pode, através do site, procurar uma academia próxima de você. Quem sabe você encontre uma turma bacana de Strong que você pode praticar junto com outras pessoas. Isso aí. E você também pode ser um instrutor assim como eles dois. Como? Galerinha, acessa o site do Strong by Zumba. Localiza o treinamento mais próximo de você. Faz a inscrição e você se torna um instrutor. Que bacana. Então até o próximo vídeo, não é isso? Até isso aí. Tchau. Obrigada.